Fala minha gente, mais um podcast começando. Hoje a gente está com um cantor GB aqui. É, estamos aí. E aí meu mano, como é que você está? Tudo bem? Tudo bem, tudo bem. Primeiramente queria te agradecer pela presença. A gente tentou já marcar algumas vezes para poder estar trocando essa ideia aqui. Hoje, graças a Deus, a gente conseguiu. Graças a Deus. A última vez que a gente se encontrou foi tocando, né? Foi, foi, foi tocando. A gente chegou até, inclusive é porque não foi lançado, né? Mas acho que a gente chegou a gravar um lance lá no container e tudo mais. Com o grupo, acho que RDX. Mas hoje, graças a Deus, conseguimos aí. Conseguimos, estamos aqui. Chegar e bater um pouco de... Bater um papo, né? Bater uma conversa aí sobre a tua carreira. Algo que é importante para caramba, que eu canso de grifar aqui. A gente, como, vamos botar, músico, a gente tem, acaba tendo, a gente acaba tendo no podcast uma possibilidade de estar apresentando um pouco mais da nossa carreira, do nosso lado pessoal, que a galera quer conhecer, né? Quer conhecer o cantor GB, né? Então, eu queria... Contar a história, contar a minha história. Isso, contar a sua história, né? Resumida, que a minha história é grande, nossa. É isso aí. Passo largo de caminhar. Mas vamos lá, bater esse papo e queria até começar, né? Te perguntar como a música entrou na sua vida, né? Como foi esse start aí, né? Pela família, a família do meu pai, principalmente. Sempre foi do samba, desde pequeno meu pai me levava nos pagodes da vida e tal, ali gente de dentro naquela época. Então, a família do meu pai, que meio que me instruiu pra estar nesse meio já desde novo, né? Desde muito novo mesmo, desde lá os seis anos, cinco anos de idade, eu já tava nesse meio do samba aí. Meu tio cantou, meu avô compositor. Então, a música já tava dentro da minha família e isso foi algo que deu o start pra mim. Legal, né? É algo que a gente também cansa de grifar aqui. Normalmente, o nosso ponto como músico é sempre através de influências, né? Familiares, né? Familiares, né? A gente não tem aquela, normalmente, aquela ideia assim, pô, vai estudar pra ser músico, né? Não, não. Só pra ser médico, doutor. A parada cai de paraquera na nossa vida, né? A gente nem sente, nem sabe. Quando você menos espera, a música já tá ativa. Não tem como largar, é difícil. Legal, bacana. E hoje você, no caso, já consegue tá vivendo da música? Tá vivendo da música, consigo, graças a Deus. Legal. 100% da música. E é algo que não é fácil, né? É difícil pra caramba, né, cara? Não, é muito difícil. Então, assim, as pessoas falam, pô, você faz sucesso. Eu me intitulo um cantor que já é de sucesso por poder viver da música. A gente, pra mim, já é um ponto principal, assim. Eu me considero um artista de sucesso por viver da música. Por conseguir viver do que eu mais amo fazer. Então, assim, isso pra mim é gratificante demais. É, um ponto bem interessante. Porque, assim, se tratando de arte, você conseguir viver da arte é ter sucesso, né? Exatamente, já é ter sucesso. Já é ser um músico de sucesso. Você conseguir viver daquilo que você gosta de fazer, do que você ama. Legal, bacana. E fora esse ponto de influência, né, que você teve de, vamos colocar, de start, assim, pra você estar começando na música. Você sempre foi de carreira solo, fez parte de grupo. Como começou a tua parte musical? Então, acho que se você não espera, eu comecei a minha trajetória musical na escola, na época. Tanto que o meu apelido GB vem dessa época, da época do colégio. Tinha diversos gabriais na sala e cada um tinha um apelido. O meu ficou GB e desde aí ficou GB, todo mundo me chamando GB, GB pra lá, GB pra cá. E ficou nessa. Eu comecei num campeonato de bandas do colégio. Era popzão, parada um pouco distante do pagode, né? Sendo que eu já cantava pagode nessa época. E a minha banda caiu dela até ganho o primeiro lugar no colégio, na época. Era o lance de boletim, enfim. Foi daí que eu comecei a falar, pô, isso aqui é maneiro. Isso aqui, acho que eu gosto de fazer isso aqui. Sim. Então, foi daí que eu comecei a tomar gosto pela parada, né? Daí eu arrumei uma banda, uma banda de rock and roll, bem reggae, puxada pro trap, rap. Ah, que legal. Na verdade, trap é hoje, rap, antigamente era rap. Era um rap misturado com reggae, enfim, solos pesados. Gravei um disco e fui participar do programa da Globo. Dali do programa, eu falei, cara, eu quero isso pra mim. Isso é a minha vida. Sendo que eu tinha uma vida paralela, eu digo que é uma vida normal, né? Agora a gente vive uma vida normal, mas sou feliz com aquilo que eu vivo. Então, assim, a partir daquele momento do programa, eu falei, cara, eu quero isso pra minha vida. Larguei tudo que eu tinha. Tinha um trabalho bem conceituado. Fazia faculdade, então eu falei, cara, preciso escolher. Chegou no momento que eu preciso escolher o que eu quero fazer, o que me faz bem fazer. Sendo que a música já estava ali, eu falei, cara, batendo na porta, eu falei, cara, eu vou abraçar a música. E hoje ela estava me abraçando, aos pouquinhos. Na dificuldade, a gente vai pelas beiradas, a música, na dificuldade, vai abraçando a gente conforme a gente abraçou ela. Então a gente dança conforme a dança, né? Vamos dizer assim. Então daí, dali do programa, eu falei, cara, eu quero isso pra mim, eu quero viver da música. E larguei toda a minha vida que eu tinha estrutural, bem encaminhada. Uma vida acadêmica pra viver da música que, graças a Deus, eu fiz essa escolha. Foi difícil no início, mas acho que nada dessa vida é fácil. Sim. E estamos aí, estamos plantando, 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 colhendo aos pouquinhos. Na humildade, a gente vai devagarzinho, a gente vai chegando. É algo bem difícil mesmo, é uma decisão dessa, né? Como você colocou, imagina como foi a reação da família. Nossa. Né? A minha mãe, acho que a minha mãe é o amor da minha vida, foi a única que me apoiou nessa loucura. E ela hoje dá a graça da Deus que ela apoiou, né? Falei, caramba, graças a Deus te apoiei nisso. E garrei, e hoje a música está me abraçando, aos pouquinhos ela vai me abraçando. Legal, né? As coisas vão acontecendo, né? Pra você, graças a Deus. O que você vê, assim, como mais difícil, né? No nosso ponto, assim, de artista, de músico, né? Nessa parte de trabalhar com arte. O que é mais difícil pra você? A parte mais difícil de você trabalhar com arte? Nossa, tem tantas. Assim, cara, as escolhas, né? Acho que, no longo da vida, a gente tem que fazer escolhas difíceis demais. É um ponto difícil. Locais, assim, de trabalho, pra trabalhar, às vezes, é bem rigoroso. Pontos difíceis. Eu costumo encarar de cara mesmo, cara, assim, dificuldade existe em tudo quanto é canto, mas eu sou um cara que bota o meu peito na frente, vambora. Sempre foi um cara, assim, muito otimista, assim, com tudo. Por mais que seja difícil, eu sempre aprendo com os erros, assim. Sempre foi um cara que... Ah, eu sei que vai ser difícil, eu sei que não vai ser fácil, mas... Bota a cara na frente e vamos embora. O nosso meio é, assim, trabalhar com arte é algo muito difícil, né? A gente acaba grifando sempre em muitas partes. É cachê. Sim, cachê. É tratamento de contratante. O local, né? A alimentação que a gente... Muitas vezes a gente não recebe uma alimentação legal. E são coisas que a gente vê como... É, hoje, graças a Deus, a gente conseguiu, né, filtrar bastante e organizar essa parte, né? Essa parte, a gente... Eu já tive muitos problemas nessa parte hoje em dia, graças a Deus. A galera que a gente tem... Os locais que a gente tem tocado, assim, a gente sempre tem sido bem tratado, assim. A gente não tem... Graças a Deus, a gente não tem tido esse problema, né? Mas tem diversos outros problemas, assim, que foi o cara que bota a cara a tapa e... Vambora, dificuldade tá aí, a gente tem que passar por cima, independente que seja mais difícil ou não. Vambora, bota a cara no sol e vamos caminhar. Não, é isso, é sempre. E você botou um ponto também, pô, interessante, né? No caso, você cantou e ainda canta um pouco de tudo, assim, no teu show também. Vamos botar rock, trap, isso tudo você leva pro teu show também. É, então, eu sou bem eclético. Tem N locais, né, que a gente coloca, tipo, ah, vamos... Esse local aqui dá pra gente colocar um popzinho. Sim. Então, assim, a gente é bem eclético, no show a gente faz um show preparado pro lugar que a gente vai tocar, que a gente vai tá. Pô, esse público aqui é o público mais novo. A gente já tem o repertório já na cabeça de público mais novo. Além das minhas músicas também, que eu não deixo de tocar no show, né? É legal. A música, a gente também acaba grifando bastante, né? Esse ponto de música autoral. Tem muitos artistas aí que acabam escolhendo em gravar um material, vamos fazer uma regravação. Ou seja, pega, tá na moda aí de pegar uma pagode de 90 pra tá refazendo um audiovisual. Você entende que é melhor você trabalhar pra, de repente, estourar ou fazer um sucesso, uma música autoral. Ou pegar um pagode de 90 pra poder começar e depois ir pra uma autoral. Com certeza, acho que você tem que botar a cara, tá, pra mesmo gravar o que é seu. Então, a verdade tem que tá ali. Não adianta. O que já foi gravado, pô? Sabe, é o que eu acho, assim, na minha opinião, a gente tem que gravar, tem que botar o nosso som debaixo do braço e... Porque se não for você, parceiro, ninguém vai fazer. Vai ter sempre aquela referência, né? Pô, não vai te conhecer naquela música do fulano de tal que você tá cantando, mas, pô, tua música autoral não... Ó, uma parada que o meu amigo Ferruz falou no podcast que ele teve foi o seguinte. Cara, ele foi fazer um show no Espaço House, no Léo, pra vida. Isso é uma coisa que eu aprendi. Ele foi fazer um show inteiro, inteiro autoral. Faltou o contratante matar ele. Porque o contratante quer animação, quer música conhecida, quer a galera cantando. Isso. E o público tava olhando, porque ele quer... Ele não perdeu a oportunidade dele apresentar o trabalho dele pra mais de, sei lá, 30 mil pessoas, 15 mil pessoas. Sim. Então, assim, acho que a visão é essa. Você tem que acreditar no teu som. Porque ninguém vai acreditar. É você. O trabalho é teu. Tem que agarrar teu som, botar debaixo do braço e... Fé na estrada. Mostrar o teu trabalho, senão realmente é isso. A galera vai ter uma referência de, pô, tá tocando música do Ferruz, do Pericles e... E é super normal a galera, no início, não conhecer a música. Pô, mas se a música for boa, a música quebra barreiras. A minha música, quando eu lancei, a Vulnerável, e ela bateu agora mais de, sei lá, acho que meio milhão no Spotify. Ela, no início, ela foi devagar. Pra música não tem tempo. Um exemplo aí é a Doce Contro. É um exemplo. Música já tem alguns anos, né? Música tem muitos anos gravada e a música só foi aparecendo agora. A do Gamadinha também, né? Por favor. É um exemplo. Então, assim, acho que a música não tem tempo pra música. Se a música for boa, ela vai quebrar barreiras e uma hora ela vai aparecer. Vamos dizer assim. Legal aí. Então, assim, acho que a gente tem que focar no nosso som mesmo, que é o nosso ganha-pão. É o nosso som. Claro que é legal você pegar e gravar, fazer uma regravação dentro do que você quer propor. Ah, tem uma música aqui dos anos 90 que eu gosto muito, mas, pô, tem mais de sete autorais aqui. Tipo, vou colocar essa aqui, que é uma música que eu gosto e tem a ver com o meu som. Então, acho que primeiro o artista tem que se conhecer. E essa acho que é uma das partes mais difíceis, assim. Você se autoconhecer. Ah, o que o GB canta? Qual é a ideologia do GB? O que ele quer passar? Então, acho que o caminho que o artista, pra encontrar o caminho dele, essa acho que é a parte mais difícil. Você saber quem é você. O que você vai passar? Qual o gênero? Entendeu? Então, acho que essa é uma das partes mais que a galera tem dificuldade aí, os artistas. Legal. Pô, vamos fazer um pedacinho dessa música. É vulnerável. Bora, é vulnerável. Pô, já bateu 500... Mais de um milhão. Mais de um milhão. Um milhão e meio. Um milhão e meio no Spotify. Caraca, que legal, cara. Parabéns. Obrigado, Tiago. Vamos fazer um pedacinho dela? Vamos fazer um pedacinho dela? Um no refrão. Ó, o refrão assim. Eu não sei me livrar dessa saudade, desse seu amor manhoso. Quando a gente se pega, o pau quebra e pega fogo. E é gostoso. Meu Deus do céu, como é gostoso. Eu não sei me livrar dessa saudade, desse seu amor manhoso. Quando a gente se pega, o pau quebra e pega fogo. E é gostoso. Meu Deus do céu, como é gostoso. Vale a pena sofrer de novo. Eu sou tão vulnerável quando o assunto é você. E em questão de beijos você me faz esquecer. Cada ausência, cada sofrimento. Pra me enrolar, você tem talento. De um lado a razão, do outro a sua cama. Eu ensaio dizer não. Mas como te larga quando você faz vozinha de manhã. Até minha raiva se assanha. Eu não sei me livrar dessa saudade, desse seu amor manhoso. Quando a gente se pega, o pau quebra e pega fogo. E é gostoso. Meu Deus do céu, como é gostoso. Eu não sei me livrar dessa saudade, desse seu amor manhoso. Quando a gente se pega, o pau quebra e pega fogo. E é gostoso. Meu Deus do céu, como é gostoso. Vale a pena sofrer de novo. Show. Valeu, Thiagão. Parabéns, cara. Música maneira pra caramba. Tá tocando na FMD essa música, né? A bloca de vez em quando. Deu uma minimizada, né? Sim, já ouvi ela lá. Falando desse ponto também de rádio, né? Música autoral e tudo mais. O que você entende como mais difícil, né? Você tá colocando aí. É uma alunça que eu gosto até de perguntar. Tu tem uma parte de um dinheiro assim. Cara, aonde eu vou investir a minha música autoral? Vou trabalhar lá na internet ou vou trabalhar lá na rádio? Tem só uma parte ali, só tem um local pra poder estar decidindo. Não, a rádio, a rádio em si é fundamental, né? Claro que é fundamental pra qualquer trabalho, tem muita gente que ainda tá na rua. A rádio é um veículo muito forte ainda, né? Defendo muito a rádio. Porém, hoje em dia, o público tá na internet. Então, hoje em dia, é a internet. Eu, se eu fosse... Na verdade, o meu próximo trabalho sempre vai começar na internet e ver o que vai dar. E a rádio é o pós, né? A gente vê muito também de músicas, não só autoral, né? Mas músicas autorais sendo trabalhadas na internet. E acaba que a rádio depois pega pra poder estar... Acaba pegando pra poder colocar na programação. Então, é um caminho inverso, né? Antigamente, no caminho, era rádio, né? Não tinha internet. Então, era rádio, rádio e é isso. É. Hoje a gente já tem um veículo muito forte. Acho que é o veículo... É o veículo mais forte mundialmente. A rádio é a internet. Então, a internet é ponto de partida. E tua música acaba sendo, como você colocou, né? É nível mundo. Ela vai ser escutada tanto aqui no Rio quanto no Japão. Com certeza. E a internet, cara, a cada dia que passa é uma inovação, é uma novidade. Então, assim, tem que estar sempre atualizado. Ainda mais música. A galera tá lançando muita música. É muito material, né? Por mais que hoje seja mais fácil você lançar uma música, porque você tem essa dificuldade de ter muita gente ao mesmo tempo jogando, lançando música, lançando trabalho. Então, acaba dificultando mais, né? Esse êxito no teu trabalho. Então, a internet é o ponto principal de lançamento, mas com planejamentozinho, tudo certinho, é a internet. É uma parada bem... A rádio vem depois. Sem tirar o mérito da rádio, a rádio é muito forte, é muito importante. Porém, a internet é o ponto de partida hoje. Hoje, digo, atualmente. É algo bem complicado, né? Você botou aí que muita informação na internet. Exatamente. A gente tem, assim, uma música pra ser trabalhada e, normalmente, cara, tem que ser trabalhada durante um ano, cara. E é tanta informação que acaba não conseguindo. É, o ideal hoje em dia é que a galera tem lançado uma música por mês, né? A galera, assim, que tá na ativa, uma música por mês, duas. Então, tá muito rápido, tá veloz o pique de lançamento, né? De musical. Então, tem que ser planejado, tem que se planejar tudo certinho pra você conseguir, né? Ter um andamento firme, né? Porque a tua música tá ali. É muita gente lançando ao mesmo tempo. E é muito rápido. A internet hoje tá muito rápido. E como é que você faz, assim, pra poder, vamos botar, emplacar uma música, né? Igual, vamos botar como exemplo aí você colocou, Doce Encontro. Cara, uma música que, ela é antiga, já tá rodando já há um certo tempo, é explosão em todo lugar que você toca. Não tem receita de bolo, cara. Não tem receita de bolo. Não tem. Não sei explicar isso. Acho que ninguém sabe explicar, cara. A música tem sei quantos anos aí. Que possa ter tido um planejamento legal, pode sim, né? Mas a música boa, não tem tempo pra ela aparecer. Eu acredito muito nisso. E nem tempo de durabilidade também, né? Nem tempo de durabilidade. Porque nesse mundo aí que a gente tá de música sendo lançada a cada mês... Cara, como é que... Música boa, música é... Música fica... É eterna. Vira eterna. Eu acredito que essa música Doce Encontro é uma música que vai ficar aí pra bastante tempo. É, a música é legal. Mas é pra gente tocar ela, né? Eu gravei um vídeo dela. Cara, eu vi. Você gravou o vídeo. Alucinada e ela viralizou o vídeo, né? Ela viralizou o vídeo, né, cara? Viralizou o vídeo. Pô, maneiro pra caramba. Vamos fazer um pedacinho dela. Vamos mandar um pedacinho dela. Pô, dela também, pô. Música bacana pra caramba. Vamos no começo, vamos no começo. Fala até o primeiro refrão. Um beijo ficou na lembrança Deixando um desejo Nem sei o que dizer E agora Perdi a cabeça E a hora não passa Em todos os lugares Só vejo você Quem sabe um dia Inesperado Me traz esse prazer De te ver de novo Andei a noite Alucinado Tentando te esquecer Mas deu tudo errado Correr atrás Mas não é demais Se é por você Eu hoje liguei Por rádio escutei A nossa canção Outra vez Eu quase chorei Na hora lembrei Do que Por você Já passei Já passei Já passei Doce Encontro Um beijo Meus amigos do Doce Encontro Eles até postaram o vídeo Desde o meu lá Na página deles Queria mandar um beijão Pra rapaziada de São Paulo Caraca Bacana Eu vi Ela teve uma repercussão Boa pra caramba Teve Muitas visualizações Legal A música ajuda também Dentro dessa Dessas coisas Que acabam acontecendo Na sua carreira A gente sabe Que falta muita coisa Pra estar Conquistando E tudo mais Mas o que você enxerga Como maior conquista sua Até o presente momento Na música Maior conquista minha Cara, acho que a maior conquista De qualquer Cantor assim Que está No meio do caminho Ou iniciando É ter tua música reconhecida Você chegar num show Você fechar a porta É ver a galera Cantando tua música Isso eu acho que Eu já tive uma emoção Né Que era um sonho Ver minha música Tocar na rádio Acho que é um sonho De qualquer Música ou cantor Que tá na batalha Eu já tive Essa experiência Pô Eu agradeço muito a Deus E a galera que Sempre acreditou em mim Ter minha música Tocando na rádio Foi um dos pontos Assim mais emocionantes Que eu tive até hoje E acredito que O meu próximo ponto Mais emocionante Na minha vida Acho que o principal É ter uma música A minha reconhecida Você chegar na casa Todo mundo tá cantando Tua música Você parar o show Todo mundo cantando Gritando Fechar portas Né É Poder pagar A minha equipe Da forma que eu quero pagar Né Porque a galera tá Tá na dificuldade comigo E quero que esteja Quem esteve Quem esteve na dificuldade comigo Eu quero que esteja Também pra estourar Champanje comigo Sim Tá ligado Então assim Valorizar a minha equipe Pra eu poder dar um cachê Que a galera mereça Eu acho que isso é Acho que um dos pontos Que eu mais sonho Agora no momento Que a vida é feita de fase Né cara Tem fase que a gente pensa Uma coisa Tem fase que a gente pensa Outra Tem fase que a gente Almeja outras coisas Mas por agora É Ter minha música reconhecida Minha primeira música Nível Brasil A gente tem que sonhar mesmo Se a gente não sonhar Sim Claro Nível Brasil Se Deus quiser E Poder valorizar mais A minha equipe Que está E esteve comigo Quando as coisas estavam difíceis Estão difíceis Eu acho que a dificuldade Sempre vai ter Independente de você ter Uma música reconhecida ou não A dificuldade vai estar sempre ali É algo bacana Para te testar E assim A gente pelo tempo Que está já até fazendo um podcast Você é o primeiro cara Que fala sobre valorização Da sua equipe Né Isso é algo Que eu ia até te perguntar também Sobre essa importância De você ter uma boa banda Ali com você Com certeza Graças a Deus Até hoje Eu sempre tive bons músicos Né Nunca deixei a desejar Mas É diferente Quando a galera Joga junto com você Né Passa as dificuldades Junto com você Né Ganha um cachê Que não ganha Não se paga na rua Para estar com você Então assim Acho que isso é Acho que todo cantor Deveria olhar para esse lado Porque tem muita gente Que não olha Mas Tem que olhar para esse lado Tem galera que está Contigo na dificuldade A galera que está contigo ali Que acredita em você Então assim O meu sonho agora É emplacar uma música É claro Tornar uma música Minha conhecível Né Conhecida E Valorização da minha equipe Porque a equipe Que está comigo Esteve comigo Está comigo Até na dificuldade Então assim Tem que valorizar Essa Essa galera Entendeu Legal E você também Assim Sobre lance de agenda Como está Essa movimentação Sobre a gente Sempre Como eu falei Ainda tentou marcar aqui Umas duas Três vezes Para você vir aqui Mas nessa correria De trabalho Isso Aquilo É cara A agenda é aquilo Acho que para todo mundo A agenda Cada semana Está Está Como é que eu posso dizer Está Perdi a palavra Você acaba Oscilando em relação A quantidade De shows Cada semana É uma história Diferente É uma página Tem semana boa Tem semana mais ou menos Tem semana que está devagar E assim a gente vai indo Realidade Não conto mentiras Sim É isso aí Podia chegar aqui e falar Minha agenda está boa 30 shows no mês Aí o contratante também Já não vai nem Não O cara não tem agenda ali Não vou nem chamar ele Mas Tranquilo Então assim Semana boa Semana ruim Semana mais ou menos Mas tem 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 Uma média de quantos shows Mais ou menos Você está fazendo Por mês 19 20 No show Por mês Então Agenda boa Para caramba Mas vamos botar Uma média aí De mais ou menos 4 shows Depende muito do cachê Também Quando o cachê valoriza É normal A agenda dar uma caída Porque você é mais caro E tal Então assim Quando o cachê aumenta A tendência É a tua agenda Dar uma caidinha Entendeu E essa quantidade É o que você almeja Ou você almeja Um pouco mais que isso Em relação A gente sempre almeja mais O músico é fominha também A gente é muito fominha A gente sempre almeja mais Acho que é o único Mas estamos indo Está indo bem Não tenho por que Reclamar de nada não A agenda está legal A gente tem entregado Bons shows Nunca deixamos a desejar Sempre tendo boas entregas Legal Dentro dessas Coisas que você falou Dessa quantidade de shows Assim que você está tendo Por mês Qual a coisa mais inusitada Que aconteceu aí Para você Em meio A esses shows Assim Um negócio Uma coisa inusitada Engraçada Uma coisa engraçada Tem várias E a nossa vibe Lá na banda É muito engraçada Porque a galera É porra Zoeira o tempo inteiro Cara Teve tantas coisas Vou tentar falar Duas Duas coisas Nesse meu tempo Agora não Mas quando eu tinha Um grupo de pagode Já tive um grupo de pagode Sim Quando eu era mais novo Na verdade tive dois O primeiro não deu uma andada Mas o segundo A gente deu uma caminhadinha Que eu caí Do palco A coisa engraçada Foi comigo Ah um dia Não tem como Um dia você vai Você cantou Um dia você vai cair Não tem jeito Não é praga Mas um dia acontece Eu caí realmente Mas eu sou aquele cara Que contorna Conta piada Então Fiquei tranquilo Faz no palco mesmo Ou subindo Eu fui descer Eu fui descer Pra abraçar aniversariante Era um aniversário Que eu tava fazendo na época Eu fui descer Quando eu fui subir Pro palco Aquele tombão bonito De joelho no chão Caraca Bicho Acontece com todos Microfone caindo da mão Microfone caiu Já caiu Já caiu Já caiu Tem umas coisas Cara Eu tenho que lembrar Agora que teve tantas Teve alguma situação Com funk Você lembra assim Tipo mulher Inconveniente Ou aquele cara Que pô Toca a minha música Toca a minha música Acabou de tocar Já acostumamos A gente fez uma aula Como aturar A galera A gente é tranquilo A gente abraça Deixa os caras cantar Dependendo do local Claro A gente não tem mais isso não Mas isso aí tem A galera tá na roupa Só beber mesmo Se divertir Curtir o pagode Nada demais Tem gente que aí Pô Cantou Toca malandro aí Tu tá tocando a música Pô A pessoa tá de costas Não dá nem atenção Pediu tanto ali Né cara Pô Uma coisa que eu não visitava Que eu lembrei agora Eu sou muito ruim de cabeça Gente Pra lembrar as paradas Nossa senhora Eu sou péssimo com nomes também Já vai me conhecendo Cara Teve uma vez A gente foi tocar Eu não lembro onde foi E o cara tava sujo de graxa Velho Num lugar O cara tava sujo de graxa No pagode E ele tava cantando As meninas ainda A parada no estado Eu nunca tinha visto Na minha vida Falei cara Eu sou de graxa No meio do pagode Falei gente O que que é isso Não tô acreditando No que eu tô vendo Maluco sujo de graxa Bebendo Tá nem aí Ainda chegando nas meninas Cara Acredita Caraca Olha Ah sim A gente foi fazer um show Foi Maricar Não Agora eu tô lembrado O lugar Caramba Foi Gente Acho que foi região dos lábios Alguma coisa assim Não lembro Foi Caramba A gente tá até com data lá agora Sim Não Não foi não Eu não vou lembrar o lugar Foi um lugar longe Uma hora Dois Uma hora É Magé 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 Não E pra Pra variar Porrada com mil no evento Meu Deus Generalizaram Acho que tinha Tinha umas 4 mil pessoas 3 mil pessoas ali no mínimo Caramba Cara Que loucura Uma porrada generalizada A luz acabou A galera reclamando Acho que isso foi o estopim Pra Pra A parada toda acontecer E eu fui retirar do palco Falei Pô Cheguei animado Cheio de tesão Pra fazer o show Subi no palco Bom Acabou a luz Que bravo Que acontece É porque eu não lembro Tem diversas coisas Mas na minha cabeça É muito ruim É porque eu não lembro Tem diversas Diversos momentos inusitados Que aconteceu Que eu vou lembrar Falando até Nesse ponto aí Que a gente voltando um pouco Sobre o lance de músico De entendimento Contratante Uma situação dessa daí O contratante Acaba aquele Pô Você não tocou Não vou te pagar Ah Pô Ou então tem como a gente quebrar Fazer menos A culpa acaba não sendo sua E você tendo músico Pra poder estar Uma equipe Não só músico Mas uma equipe Não Muita galera Pra gerir Vamos dizer assim Cara Isso aí Antigamente Já aconteceu muito Acontecia muito Os caras Fecharam o show A casa Tá legal Pô Dá pra não pagar A gente tá aqui Pra trabalhar A gente tira um sábado De estar com a família De estar Furando aniversário De gente importante Da família Pra estar ali Pra trabalhar Com certeza Deixa de fazer Outros trabalhos Não Claro Tira o tempo Mais com a família Que a gente também Quer ter o tempo Com a família A gente sabe Que é difícil Que a gente perde Todo final de semana Por mais que a gente Esteja acostumado A gente perde Datas importantes A gente perde Vários compromissos Familiares Então assim Acho que isso é o mais Importante O que mais pega É isso pra gente E o cara chegar A falar que Pô Não tem como Faz uma parada Que eu não consigo Aceitar não Porque a gente Estaria pra trabalhar Assim como o músico Também Pô Não tem como Não pagar O cara Estaria pra trabalhar E a gente Tem que dar um jeito Não deu O contratante Não pagou Não A gente vai dar um jeito Para os músicos Receberem Situação complicada É algo que a gente Acontece Acontece E até Coisas Situações difíceis De você lidar Entender o lado Do cara também Entender o seu lado O lado do músico Administrar isso É algo que é Bem complicado Você trabalha Você hoje está com Escritório Estou Estou com a X Então Você acaba hoje Fazendo como Em relação ao lance De fechar a show No caso o escritório Ele pega um pagamento Sob contrato Não Ainda não Ainda existe Essa dificuldade De pegar antecipadamente Porque as vezes O contratante Quer fazer o evento Para poder No final Te pagar E contrato também Contrato também Dependendo do show Sim Corporativo Algo do tipo As vezes até rola Um contrato Mas Normalmente As casas noturnas Hoje em dia A gente não Rola esse lance De pagamento antecipado Infelizmente Isso é o tipo De coisa Que a gente tem Que se policiar Como artista Como músico Poder cuidar Um pouco Dessa parte De contrato Que é um respaldo Que a gente Acaba tendo Em relação A situações Como essa Mudando um pouco De assunto Dessas coisas Inusitadas Que a gente Está falando Quem assim Você vê Como sua referência Na música Comecei a cantar Por causa Daquele cara Hoje eu gostaria Até de Cantar com aquele cara Conseguir realizar Esse sonho Cara Um cara Que eu não cantei ainda Que de vez em quando A gente troca ideia Eu não tive oportunidade De cantar com ele É o Ferruge Ainda não tive Eu sou muito fã dele Ele sabe disso Então assim É um cara que falou Que quando tiver oportunidade A gente vai gravar Uma coisa juntos Mas o outro Um cara diferenciado Que eu acho que Que eu sempre tive vontade É o Pérex De cantar juntão É o cara É o cara né mano É um cara assim Eu tenho uma vontade De fazer um fit Ou algo do tipo Nessa parte De começo De início Jason Não te tirando De discanteio Não te tirando Não te jogando Para discanteio Mas o Pérex É o cara que eu sempre Tive vontade Exalta Samba Meu pai Botava muito no carro Quando eu era pequeno O Exalta Então assim O Exalta Eu sempre fui muito fã Do Exalta Samba Na época do Pérex Então eu escutei Eu escuto o Pérex Desde mais novo É um cara assim Que eu tenho muita vontade De Eu vou Vai ser uma emoção Assim De eu gravar algo Oficial com ele Um fitzão Seria um sonho É mais um sonho Legal Vamos fazer Vou aproveitar Fazer uma musiquinha Do Pérex Do Pérex É o cara É o brabo Pode ser Eu vou fazer Uma das antigas Olha isso Por tão pouco Eu perdi você Eu perdi você Meu amor Pra que Se agora eu não tenho você Onde anda o seu coração Hoje eu sonhei com você Saudade me faz sofrer Tantas lembranças no ar Me fazem chorar Me fazem querer De novo encontrar você Legal, cara Uma das músicas Mais gostas de cantar Por tão pouco É muito Exalta Muito bom, né, cara Muita história Muita referência Exalta samba Você falou um negócio aí Ver aquelas lembranças É, eu sou um cara Que sou muito eclético Eu tenho muitas referências Eu faria o principal Que eu tenho No pagode Vontade de De ter um fit Algo do tipo Mas a gente sonha Muito mais alto, né, cara A gente sonha Voos mais Mais altos A gente às vezes Nem imagina O que Deus prepara pra gente Então, assim Uma outra banda Que eu sou muito fã Que é a galera Que me conhece mesmo Pessoalmente É o Charlie Brown Jr Que eu sempre tive É A trilha sonora Da minha infância Foi o Charlie Brown Então, assim Eu sempre fui muito fã Do Chorão É um cara Que eu levo pra vida toda É um outro cara Que eu tenho referência também Alguma coisa de pop Ali Algo As ideologias dele também Bem semelhantes Do que eu penso Então, cara Que eu sou muito fã também Fora do pagode Gênero do pagode É o Chorão Charlie Brown Legal Você Vê, assim Sobre esse ponto aí Você falou de fazer Um fit com um artista E tudo mais Pra um artista Que não estourou ainda Tu acha que, de repente É uma chance Do cara estourar Fazer uma música Sozinho Ou fazer Com uma participação De um artista grande É, cara Eu acho que depende De que você propõe Depende de tudo De planejamento Né, se você é um artista Que você já tá na rua E a galera Pouco da galera Já te conhece Um pouquinho Minha opinião Eu acho que é legal O cara vir Um fitzão Né, pra dar um up A galera normalmente A realidade A galera vai pra escutar O artista que é conhecido Mas acaba escutando Um artista que não é conhecido Sim Entendeu Entende Então assim Eu acho que depende Muito de planejamento Muito do que você propõe A fazer Eu acho que é muito Relativo Assim Né É, porque teve situações De Esse tipo de exemplo Assim Que a música Acaba acontecendo Mas a galera Tem uma referência Que é daquele artista Que já tá lá em cima Então, tem um ponto Que é muito Muito Interessante Tem shows Que eu toco a minha música A galera conhece a minha música Só que não sabe Quem é um artista Eu acho que tem Toda a galera Que tá começando Tem esse início Na carreira musical Encontra-se Essa Essa Barreira Da galera conhecer a música E não conhecer quem canta Quem é um artista A música tá lá rolando No Spotify Tá em playlist Sim Pô, essa música é maneira Mas não sabe quem é um artista Entende Então eu encontro muito isso E a galera chega Pô Maria, tira foto Pô, eu não sabia Que era a tua música Todo final de semana Eu encontro uma pessoa diferente Que faz o mesmo comentário Pô, eu conheço a tua música Mas não sabia Que era você que cantava Aí a gente entrou Num ponto bem interessante Que é essa parte de imagem Né? Essa parte de imagem A gente acabou No início da conversa Falando sobre Cara, o que é mais importante A rádio A rádio Ela te permite Que a tua música Acaba sendo conhecida E a internet A sua imagem Acaba sendo acontecida Exatamente Esse é um ponto importante A gente não comentou Você tem um audiovisual? A internet é mais audiovisual Tenho, tenho, tenho Mas vou Tô pra renovar agora Lançar o próximo trabalho Legal, bacana E É algo que realmente É bem interessante Cara, hoje é a imagem Pra caramba A gente Internet O tempo todo no celular E tem que agregar Esse ponto de áudio Imagem Né? Ponto É, tô com um ponto Bem importante A rádio é mais Né? É, áudio Tem agora A opção de você ver Na internet também Mas muita gente Tá dirigindo Tá na correria De escutar mais rádio No carro Na moto Enfim Não sei de onde for Fone E acho que A internet é isso aí É mais visual Mas a galera Quando quer ver alguma coisa Ela procura ali Um youtuber da vida Acho que basicamente É nesse caminho Aquele ponto O cara tá no banheiro Tá com o celular ali Cara, tá vendo Uma imagem Então tem que E hoje o celular É uma doença mundial É A gente costuma dizer Que é uma doença mundial A gente botando capinha Não fica sem celular E não puxa o beiro, cara A gente não fica sem celular mais Infelizmente E o lance do seu Do seu audiovisual Que você tá pra fazer Você já iniciou Esse processo de produção Não, não, não Ainda tá em planejamento Tá em papel Tá em planejamento Tá em papel Tá em papel Legal Se Deus quiser Em nome de Jesus Vai lançar até dezembro Vai Ó, spoiler Já tá selecionando O repertório Já? Já Já estamos dando Olhada em repertório Você acha que hoje Tem mais brechas Pra tá Alcançando Pra tá Ou seja Esses caras estão Nos ajudando A gente que Que acaba estando Na parte de baixo Ou você acha Que é algo mais difícil A gente escuta muito Sobre Essa parceria No sertanejo Um acaba ajudando O outro Puxando o outro Ou você acha Que deveria ter mais Num samba Com certeza Acho que deveria ter mais Acho que A gente Na verdade Na verdade Eu costumo dizer assim Se os grandes Estão se unindo Pra gravar juntos Porque nós Eu não costumo Falar com a palavra Pequena Porque essa palavra Não entra Mas a gente Que tá Na caminhada Tá sendo reconhecido Por que a gente Não faz o mesmo? Se os grandes Estão fazendo Imagina a gente Se a gente não fizer Sim Então é uma parada Que eu sempre bato Final de semana Agora eu fiz um show Pra ele tangar Um show bem bacana E eu chamei os amigos Assim sem compromisso Pra cantar comigo Pra gente estar junto Fazer um material Que tudo na internet Não é material E tá dando super certo Mas rola essa resistência A gente sabe Que no samba Rola essa resistência E eu não consigo Explicar o porquê Não sei Mas rola Essa resistência Entre a galera Que está Iniciando É uma coisa Muito fácil Assim De a gente enxergar Cara Ninguém cresce sozinho A união faz a força Até o ditado já diz Perfeito Então assim Por que a gente não se une Um canta a música do outro No show Pô lá Essa música do tal cantor A galera começa a conhecer A música do outro Cantor no show Desse cantor Por que cada um Não canta a música do outro Vai no show do outro Grava com o outro Os grandes estão fazendo Os grandes já estão aí Então Se ninguém começar Eu estou tentando começar Um movimento Da galera que quer Tipo agregar Quer estar junto Galera do samba Do pagode Que está nessa caminhada No início Só isso Eu não quero Nada Nada além Eu quero só unir a galera A gente estar junto Gravar junto Um cantar a música do outro Sem compromisso nenhum Eu acho que é isso Que vai fazer o movimento Do samba crescer O sertanejo é uma prova disso O sertanejo não caiu até hoje Por causa disso Um vai puxando o outro Entende? Então assim Se os grandes Se os grandes Se os grandes fazem A gente É obrigação da gente fazer Os grandes já estão A galera já está É obrigação da gente Que está nessa caminhada Fazer Se não se unir O samba Não vai ganhar de novo O ranking Vamos dizer assim Esse ponto É fundamental Eu já vim Já vim esperando Essa pergunta É uma parada Eu sempre quis falar A verdade A realidade É essa A galera precisa se unir E olha que coisa simples Só agregando Que você colocou Coisa simples Você falou O ponto que é chave Cara A gente canta a música Do Pére Aqueles do Ferruge Pô Será que Ele não poderia reservar ali Vamos colocar 10% do show dele Pô Vou cantar essa música aqui Do cantor fulano de tal Da cantora fulano de tal Caraca Que coisa já Já ia ser o suficiente Para a galera entrar no celular Procurar o artista Gostei da música Legal Gostei Vou escutar Pô Que coisa O sertanejo tem muito isso É o tempo inteiro É o tempo inteiro Por isso que cada hora surge um Porque é um puxando o outro Um ajudando o outro Claro que tem Parte De logística Tudo mais De escritório De dinheiro Business Enfim Porém Então sempre ali Um puxando o outro Esse que entrou Vai puxar esse aqui Esse que entrou Puxa esse Tá sempre aí Tá sempre Mantendo ali o streaming E há situações também No sertanejo Que Fora os cachês Que são bem Tem comparação com a galera Estrutura É outro tipo de condição Para se contratar Um artista A gente tem Trabalha muito Do que a gente estava falando De maneira informal Ou seja Pô Vou tocar no barzinho ali Quando acabar O cara vender a bebida Ou seja Ele está contando De vender aquilo Para te pagar Sim Para poder te pagar Se ele não vender Se acabar a luz Se tiver Ele vai te contar Uma história triste Vai ser uma história triste Tu tem que aceitar Vai fazer Entendeu? Então realmente Se a gente conseguir Trabalhar esse movimento De estar se estruturando De estar se unindo Em relação ao lance da música A gente vai estar ganhando É, eu estou sempre Lembrando a bandeira do samba O samba é minha paixão Não tem como negar isso Mas tem coisas Que a gente tem que falar a verdade A galera Eu acho que Poderia ser mais Poderia ser mais família Sim Poderia ser mais Abraços Poderia ser mais Ter amizade musical Vamos dizer assim Esse cara Esse cara tem uma música boa Vou botar no meu show Um vou puxar no outro Reservar Porque se vem Vou cantar uma música Esse cara aqui é legal Aí o samba vai Isso sem falar Nas participações Com certeza Vamos chamar fulano Para participar aqui Do show aqui Para ele cantar Três musiquinhas com a gente Às vezes não pode nem pagar Mas pô Vem aqui A gente bota a estrutura Para você Te recebe bem Canta as três musiquinhas Faz o material Posta e marca Um marca o outro Isso O público desse aqui Vai ver esse aqui Uma marcação Já ajuda pra caramba Na internet Hoje é isso Fora esse Esse ponto também Vamos colocar aqui Acho que ele não vai deixar A gente falando De artistas imensos Igual a gente está Comparando aí Não vai deixar De vender o show dele Se ele Eu vou vender O meu show aqui Mas é obrigatório Você está Contratando aqui Uma banda Dessas daqui Então a gente Então a gente Quer levantar Esses caras Quer pegar Esses artistas Mas acaba Tem uma galera Fazendo Posso até dizer Que tem uma galera Fazendo Tem uma galera Puxando Mas eu acho Que poderia ser Mais Não vou dizer Que não tenha Tem uma galera Que está vindo nova Que tem uma galera Que está ajudando Porém que eu acho Que poderia ser Mais Poderia ser mais Poderia ser mais Essa questão Dessa ajuda Dessa ajuda Desses abraços De um puxar o outro De um marcar o outro Um cantar a música do outro Acho que não deveria ter De repente Nem a palavra certa É vaidade Mas Tem esse Essa resistência Que eu acho Que ainda tem Um pouco Acho que O que explica O samba Não está ainda Nos tops Eu acho que é isso Acho que Uma coisa simples Um está puxando o outro Mais Sim Tudo Vamos colocar Ponto de internet Você colocou um arroba Vai estar ajudando Com certeza Imensamente O público que está ali Te ver É outro público Do outro cara O público que está te vendo ali Pô gostei desse cara Cantando Vou ver o trabalho dele Acho que é mais ou menos isso É um efeito de escadinha Internet hoje é isso Te ajuda Como imagem A tua música De repente a viralizar São vários pontos E você acaba puxando Outro artista também Claro E assim E assim segue Esse ponto aí Que a gente está falando É algo Que é impressionante Para o Mundial E cara Gera comentário Pô lá O GB cantou com Sei lá Na semana eu cantei com o Luquinhas Virou meu amigo o Luquinhas Na semana o GB cantou com o Luquinhas Que maneiro O público do Luquinhas falando Pô Ver o trabalho dele Pô lá Na semana o Luquinhas Cantou com o GB Pô GB Vamos ver quem é É isso É isso É bacana Hoje a gente Acaba enxergando Algo comparativo Que chega a ser desleal A gente está se falando De cachê aí De 100, 200 mil De um artista grande Um artista pequeno De mil, dois mil Ou três mil reais E coloca um artista desse Para fazer uma abertura De um artista Que está com cachê Uma estrutura monstruosa E você depois Acaba sendo engolido A comparação Acaba para você Sendo negativa Em relação Ou seja Não teve um suporte Para você estar mostrando Um show Claro Tem uma equipe grande Para te dar o suporte Todo o necessário Que você precisa É realmente isso aí É esse ponto mesmo Paga 200 mil Mas não consegue pagar Três, quatro Para você estar apresentando Um trabalho bacana Né cara Dessa situação De estrutura De show Que a gente está colocando Algo que a gente tem falado Bastante também aqui E que é algo Que divide Em relação Ao lance de opinião Que são Produção de show VS É um show Que a gente vai fazer Com uma estrutura De uma base Ou sem isso Né Para a galera Que ainda não Não está informado Sobre o lance Do VS Que já é algo que Já é uma realidade Já é uma realidade E tem acontecido Cada vez mais Né Em relação A parte que aceita Acha que isso melhora A estrutura A sonoridade Produção de show Melhora Logística Você vai sair De um show Para às vezes Em São Paulo Para ir para tal lugar Você tem aquele show Montado E tem a galera Que acaba não concordando Que entende Que está tirando O emprego de um músico Você está fazendo Algo artificial Com maquiagem Qual a tua opinião Em relação a isso Então até hoje Eu estou nessa meta De encaixar agora Né A máquina no show Por essa facilidade Né Nessa correria De ter um lance Já montado Porém É É por ter Porque a gente faz Muitas casas Semanais Então assim Entregar o mesmo show Nessa casa semanal Que a gente faz Mas eu Na minha opinião Acho muito chato Se eu fosse um Se fosse o público Mas pô Lá no show No pagode do GB É a mesma coisa Sabe Então assim É bom você ter Estar preparado Com um show montado Com a máquina Pô Vou abrir um show Sei lá Do Belo Seja onde for Na casa grande Espaço Hall Vamos dizer assim Aqui no Rio Vou abrir um show Do Belo Espaço Hall Eu tenho a máquina Eu tenho um show Pesado Eu tenho um teclado Eu tenho um sax Eu tenho uma guitarra Então já Já Pra Pra proposta A proposta é essa Agora Se você faz Casas semanais É importante você Fazer o show no dedo Você Toda sexta-feira Eu faço uma casa Toda sexta-feira Eu tenho que entregar Algo diferente Na minha cabeça é isso Por isso que a gente faz Casas semanais A gente Quase não sai Porque a gente sempre Cada semana É um show diferente Sim Entende? Então assim Eu acho que o ProTruz É importante sim É bom você ter Porém depende muito Da sua proposta também Você faz Casas semanais Não aconselho Não aconselho Entendi É São várias situações Hoje Hoje é Como você colocou É uma realidade Pra muitos artistas Aí Tudo mais Mas eles também Não ficam presos Normalmente A toda semana Entregar aquele show Ali Pra Pra um público De um certo local Ali É Bom você ter Vamos fazer na máquina Hoje? Vamos A gente tem essa opção De escolher Entendeu? Vamos fazer no D2 Hoje? A banda tá aí Vambora E uma informação Também legal Pra galera Que acaba entendendo Sobre Ficar engessado Aquilo ali Não necessariamente Então você tem Aquilo ali Posso usar um medley Agora O outro eu vou fazer Faz um dó maior No cavaquinho Depois faz um outro medley Ali Ou bota aquele medley Que é o 10 Você coloca O primeiro O um bota pro final Enfim Acaba fazendo Essa modificação Do show Você tem um espaço Amplo ali Pra trabalhar Então você escolhe Ah pô Semana passada A gente fez o show No dedo Vamos fazer na máquina Vamos ficar mais relaxado Pô Semana passada Foi na máquina Vamos fazer Isso quando você tem Uma agenda De casas Semanais Entendeu? Se tem uma abertura De um show Se tem um show Grande pra fazer É importante Você ter a máquina Mas de modo geral Vamos colocar Você acha que isso Acaba Trazendo um prejuízo Pro nosso segmento Em relação a isso De músicos Ou qualidade musical É realmente Em ocasiões Ocasiões Em ocasiões Vamos dizer assim Traz Traz sim Que aí o cara não Ah pô Tô na correria Meu violão Teve um problema Ele não pode vir Tá na máquina Entende? Exatamente Tira um pouco Aquele ponto Igual o Marquinhos Estava falando aqui Na semana passada Sobre viagem Que falou Cara Há situações Que a gente tem Que fazer um show No Rio Daqui a pouco A gente tem São Paulo Ou então Tem dois shows Aqui praticamente No mesmo horário Então a gente Precisa entregar Um show aqui O outro ali Já bota Uma parte De uma banda Pra cá Outra parte Da banda Pra cá É funcional E acaba Sim realmente Tirando um pouco O trabalho É do músculo É funcional Pra quem tá na correria É muito importante Pra tudo É bacana E mais uma vez Grifando isso aí Pra galera Que tem interesse Também Tá fazendo Essa produção De VS A gente Aqui No estúdio Aqui Com o Lelo Produções A gente tá Tá fazendo Produção De audiovisual Pra galera Que quiser fazer Um material legal Quiser fazer Um conteúdo digital Produção de VS Enfim Qualquer tipo de suporte Em relação a isso Vai aparecer O contato Do Lelo aí E só fazer contato Com a gente A gente vai dar O suporte Em relação a isso Que é algo que é Pô É como você colocou Né cara É a realidade Hoje O audiovisual O VS Produção Essa mídia digital A gente precisa Tá realmente entregando É o trabalho É o trabalho Da atualidade O audiovisual É isso Uns ainda chamam de DVD Mas audiovisual Antigamente era Era chamado de DVD E era algo assim Muito difícil Pra se fazer Caro pra caramba Né cara Hoje a gente consegue Muitas vezes Através de um celular Como você faz Bastante O material Pô Que tem Acaba viralizando Né cara Conteúdo Isso aí Exatamente É bacana Você Um negócio Que eu não te perguntei ainda Mas tá até aqui Pra gente Fazer essa pergunta Você fez aula de canto Como também começou Essa parte de cantar Pra você Então Foi como Eu te falei Foi desde pequeno A minha família Sempre foi muito musical Então eu sempre Estive no meio Assim Roda de samba Então eu sempre observei Sempre tava no meio Teve uma vez Que eu me perdi Na praia Minha mãe ficou louca Tinha um palco Na praia Acho que era ano novo Região dos lagos Caraca Meu filho sumiu Fudeu Tava lá no palco Com o cara da guitarra Então assim A música sempre esteve Comigo assim Desde pequenininho Acho que eu tinha uns Três anos aí Foi ano novo Foi ano novo Região dos lagos Essa história Minha mãe me conta até hoje Então assim Sempre esteve presente Na minha vida Desde pequeno E E assim Dali eu já Já comecei a cantar Com os onze Teve esse lance do colégio E daí comecei a estartar Fui pegando o gosto da coisa A aula de canto E eu sempre fui um cara De estudar em casa Sempre fui um cara De estudar em casa As técnicas e tudo mais Eu acho que eu só fiz Uma aula de canto Pré Quando eu fui no programa Da Globo Sim Pré-programa Eu fiz aí uns dois Três meses de aula de canto Teclado Solfejo Uma preparação Uma preparação Mas nunca fui um cara Que Ah vou ter um professor E fazer aula de canto Então isso aí é fácil Eu tenho meu fono Hoje meu fono Já me supri muito bem Assim Mandar um beijo aí Finaldo Lopes Tá comigo aí há oito anos Caramba Me aturando Então pra você De repente é fácil Tá respondendo isso aqui Cantar É mais Dom Ou tem muito estudo Na parada Porque tem gente que Acho que é uma balança Na cara Acho que é uma balança É muito dom Mas também você aprimorar Você estudar É importante Instrumento Vamos colocar A gente Se a gente estudar bastante A gente aprende aquilo ali E tudo mais Só que tem a parte do dom Agora cantar É algo que Eu acho que A balança tá aqui Mas é mais o dom Estudo é importante Mas é mais o dom Legal Minha concepção Show de bola Cara Eu gostaria mais uma vez De estar agradecendo A você aí Esse papo Que a gente Bateu aqui Conversando sobre A tua carreira Sobre as tuas influências Tuas ideias E tudo mais Assim Algo que Acho que sumou muito Para o nosso segmento Com certeza Então Queria mais uma vez Que você passasse Para a galera Tuas redes sociais E tudo mais Para a galera Que quiser conhecer Um pouco do teu trabalho Com certeza Conhece meu trabalho Minha rapaziada Vai no meu Instagram Arroba CantorGBGB Sua plataforma preferida De músicas Spotify Diz iTunes Youtube GB Oficial Tá Tamo junto É isso aí E pedi você também Para poder a gente Estar fechando aí Com mais uma musiquinha Vou cantar uma minha Mais uma minha Spotify GB Oficial O nome dessa aqui É Dita Bela Se liga aí Quando ela saiu daqui Estava tudo bem Tinha um brilho no olhar Queria voar E eu deixei Olha aqui pra mim Você nunca me viu Só me conhece pelo nome Eu sou aquele homem O amor da vida dela Antes de você Chega Eu só te procurei Porque fiquei sabendo Que ela não tá bem Meu erro foi deixar ela sair daqui E encontrar abrigo Num abraço errado Ela não tinha o coração partido Agora em vez de um São dois do prejuízo Meu erro foi deixar ela sair daqui E encontrar abrigo Num abraço errado Ela não tinha o coração partido Você acabou com a lindita dela Acabou comigo Uh Choro Pronto Pronto Pronto